Fala, quarta! Eu sou a Vanessa! Eu sou a Elisângela. Olha, e estamos aonde? Em New York? Não, na Havan. Vamos conhecer a Havan de Maceió, porque Pernambuco ainda não tem. Então vamos mostrar pra vocês o que tem de bom. Bora! Vamos embora, velhinha de casamento. Pra gente ver tudo o que vai comprar. Vamos ver se a gente acha o copo, né? Preços, preços. A gente tá num apartamento e quebrou um copo. Aí eu espero encontrar pra repor. A gente já dá pra ver, ó, que é imensa a loja. Muita variedade. Imensa, imensa, imensa. Minha parte de roupa, eu conhecia de Foz do Iguaçu. Daqui eu ainda não conhecia. Só pra ter um pouco de noção. Eu acho muito bonito esses copos. Mas tá R$ 60,00 com seis. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês. Esse nadir, né? Os copos são bons. Ele é bem grossinho, o vidro. Eu acho esses lindos. Ó, tá R$ 40,00. Com seis também. Baixão de variedade. Tem pra tudo. Nossa, eu acho lindo esse aqui, ó. Esse aqui também tem aqueles que é com coqueiro, né? Não sei se vocês já viram. Olha, meu marido tá ali, ó. Olha, Zé. Zé já foi comer. Zé veio pra Maceió fazer prova. Aí ele... Foi se encontrar com a gente aqui, que a prova tem de manhã e de tarde. Ele me viu ainda. Malas. A gente gosta de mala. Tá carinho, hein? Véi da van. R$ 399,00. E essa P. Dessas. Essa aqui é uma M. Tá R$ 499,00. Não reparei na minha unha, tá? Que eu estou em transição unhal. O povo fala transição capilar. Eu estou em transição da unha. Eu tirei a unha em gel. R$ 349,00. Eu acho assim mais resistente. Apesar de que uma pancada no aeroporto leva, né? Essa aqui acaba sendo mais. No final das contas. É só a impressão nossa. Porque quando eles jogam, racha nesse material, entende? Mas fazer o quê? Já acabaram com várias malas minhas. Mas é isso aí. Isso é o sinal que a gente viaja muito. Graças a Deus. Tem muita coisa boa. R$ 29,00. Mas os preços não é a preço de atacadão, não. Sabe? É preço normal de loja. Bom, tem o preço que compraria numa loja normal. Tá R$ 70,00 esse conjunto de churrasco. Agora é muito grande. É prazeroso de andar. Pessoal muito educado. Tem assim, é um pessoal muito educado. É muito prestativo. Fica assim, né? Eles não ficam em cima da gente. Mas o que precisar, tem. Entendeu? E eu gosto assim. A gente fica livre. Fica à vontade. E loja de departamento em geral, né? E na hora que precisa, você sinaliza que eles já estão atentos. E vai lhe ajudar com alguma coisa. Vamos em busca de mais umas coisinhas. Eu não sei se eu vou comprar muita coisa. Pelo que eu vi, vou comprar um saco de batatinha. Que é R$ 24,00. Mas bem grandona. Uma coisa bem interessante aqui. Toalha. Essa toalha é gigante. Ela parece ser de um material muito bom. Tá R$ 90,00. Essas toalhas geralmente são caras. Assim mesmo. O material tá muito bom. Então tá o preço muito justo da toalha. Não tinha visto ainda desse. Na Etna tinha aparecido. Lençol Queen com elástico. Nosso material é muito gostoso. Ele é mais resistente. Tá por R$ 50,00. Minha cama é Queen. Aqui é tudo Queen. Eles separam por tamanho. Tá vendo? Aqui tem lençol alvo, sou Queen. Aí aqui tem o jogo de cama King. Aí a parte de microfibra Queen. É bem legal. Porque aí você já vai diretamente onde você precisa, né? Ó esse cobertor. Não vou mentir. Meus pets vão dormir assim no paninho. Principalmente o Quiquinho. Adora. Vamos ver roupa, né? Que eu sei que vocês gostam de roupa. E é eletrodoméstico. Vamos lá dar uma olhada. Uma coisa que eu achei interessante aqui nas lojas da VAM. É que eles têm também lista de presente. Igual lá em Recife tem Ferreira Costa. Ferreira Costa tem vários lugares também. E eu sei que por aí, pelo Brasil, tem outras lojas que fazem. Então você vem aqui, ó. E você faz a sua lista de casamento. Então você entra no site da loja. E você já faz essa parte de compra pros noivos, entendeu? Você não precisa nem se deslocar na loja. Então se você quiser se deslocar. Você vem até aqui. Procura a lista do casal. Informa a data do casamento. E eles já vão fornecer a listinha. Você não precisa nem tá rodando. Tipo o que você vai querer, entendeu? Fica mais fácil. Achei legal. Ponto positivo. Parte de papelaria. E eles fazem até por valor. Por exemplo, aqui. A partir de R$3. Aí fica tudo isso aqui. A partir de R$3, né? Então você sempre vai sinalizando. Fica... Vou ver pelos preços, né? Esse aqui é a partir de R$3. Mas esse aqui não é de jeito nenhum. Mas aí não tá caro não, viu? Tá R$35. Geralmente nos americanos, por exemplo. Ou na Calunda, né? Que são as principais lojas que vendem esse tipo de material. É mais caro. Vamos ver parte de camping. Mochila. Mochila de escola. A gente tá no meio do ano, né? Muita criança já destruiu a sua mochilinha. Vamos dar uma olhada aqui nos preços. Vou tentar ver os preços pra vocês. Patrulha canina. As princesas. Vamos ver aqui. R$129. Preço normal. Essas daqui... Patrulha canina também deve ser a mesma coisa. É o mesmo material. Pelo menos. R$129, ó. Essas aqui deve ser... Esse aqui o material é muito bom. Tipo lona. Assim, eu acho que é mais difícil da criança. Da cestine, ó. Cestine é uma marca boa de malas, né? Deixa eu ver essa aqui. Também a cestine. Essa tá linda. Ó, deixa eu ver quanto é que tá essa. Dá uma olhada. Linda, linda, linda. O material é outra coisa, né? Essa aqui já é... Fica R$250. Mas é com rodinha. O material de lona é bem mais resistente do que essas de baixo. Tem um pouco de tudo ali. Ele já tá ali na parte de iluminação. Vamos dar uma olhada aqui nessas cadeirinhas de piscina. Lá em casa tá até sim, inclusive. Já faz um tempinho, ficou velhinha. R$359. Quem ama o nicho? Eu adoro esses organizadores. Você dá pra colocar lembranças de viagens, por exemplo. São estantes colecionáveis. Tá vendo? Eles ainda colocaram o nomezinho. Eu gosto muito. Vamos ver os iluminadores. Preços. Que a gente gosta de preço. Não é tão barato, mas também não é um preço absurdo, não. São preços bastante ok. E aí? Eita, a cachaça quiser faz mesmo, que é... Ó, tá R$60. A gente faz com fruta. E fica... Olha, essa tá linda. R$99. Reserva especial. Gostei. Eu preenche o sabor. Lingômetro, ó. E tem assim, ó. Pra você fazer no barril. E tá R$80 o barril. Cerveja. Não engorda. Preenche o corpo de felicidade. Depende, viu? Porque eu aguento os bêbados. Não preenche a minha felicidade. Boa, ó. R$149. Da linha Teca. Eu sabia que a Teca tinha... Cadê? Ahn... R$149. Tá bom, por exemplo, tá? Vamos ver as outras coisas. Aqui tem apartamento, essa parte de construção. Sim, vamos alinhar aqui no churrasco. Eu acho massa esses espetos. Qual o espeto giratório? R$250. Espeto giratório. A pilha. Nossa, deve comer uma pilha empurrada. Não é? As grelhas embaixo. Vamos dar uma olhada lá nas roupas. Que Lili gosta de roupa. E ela vai mostrar tudo pra vocês. Que hoje ela está minha companheira. Porque Zé Lili está na concentração. Pós e pré-prova. Nunca a Lili lembrou agora. Naquele programa do SBT. É de Celso Portioli, né? Que você entra na loja vã e você vai levando tudo. A gente tá aqui olhando o que a gente levaria. Eu pegaria essa aqui. Eu acho massa. Essa. Brastemp. Que é a geladeira em cima e o friso embaixo. R$5.799. Eu ia logo pegar essa. Tu ia pegar qual, Lili? Na Inverse também, né? Eu também ia na Inverse. Isso é importante. Promoção. Eu gosto de promoção. R$1.99. Mas é de R$1.300. R$1.300. R$1.300 é a voltagem, tá, gente? É a voltagem do... Nós não é nem voltagem. Os volts que chamam. A potência. R$1.300. Qual foi do teu que tu disse que o cabelo quebrava aqui só? Olha, ele falou que a dela quebrou muito o cabelo. E é dessas assim. Comenta aí. Lili. Ah, tem que ser com ele seco. Entendi. Entendi. Tá vendo, vivendo e aprendendo. Então, por favor, não metam o cabelo molhado. Nessa escova. Isso aqui é pra fazer os cachos. R$2.200. R$2.200 o modelador. Esse é cadu, tá R$1.29, ó. R$2.100. Tá bom. Tem um de dois. Com a potência de R$2.400. É. Esse é R$2.100. E tá com preço bom. Tá. R$1.29. Ó, gama. A gama é muito bom. Para os cabeleireiros. Indicam esse. Chegamos na parte de brinquedos. Brinquedos é legal. É importante. Principalmente porque é uma loja que fica aberta também no domingo. É sábado um ano até às 10 da noite também. Então, se você tem um aniversário, né? Ou esqueceu. Aqui tem muita variedade e coisa boa. Vamos lá com o Lili pra lhe mostrar. E aí, Lili. Tu que tem sobrinhos. O que que tu tá achando dos valores? Os valores são bons. Tá? Tá compensando vir aqui comprar presente? Sim. Ó, deixa eu dar uma olhada. Olha. Eu, como não tenho criança, mas... Quer dizer, eu nunca tive, né? Mas a minha emprestada, que é a Sofia, que é a minha enteada, já tá grande. Então, essa parte de criança. Só quando tem um aniversário, alguma coisa. Ó, eu tinha essa, meu bebê. Saudades da época que eu não pagava cartão de crédito. R$1.700. Aí, aqui tem essa cadeirinha. Que fica, eu acho que... Até, eu acho que é 4, 5 anos, né? Que fica até nessa. R$1.000, mas aí ela tem as duas opções, né? Bebezinho e depois pra quando ficar grande. E essa aqui... Tá R$500. Linda, eu meiquei. Aí, R$19,90. Aí, tem um livrinho pra você colorir, pra criança. R$19,90, R$15,90. Tá bom. Cadê? Vamos lá ver. Acho que é bem carazinha. É, sim. Estimulem, estimulem seus filhos a lerem, a ter livro. Larguem o telefone. Cadê? 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 Toma da Mônica. R$15,51 atividades. Que massa! Ai, super legal. Tá quanto? R$20,00, é? R$20,00. Hoje eu vou levar pra Sofia. Pega esse. Precisa. Pra não estragar. É, mas é só historinha, né? Aí, já começa a ter a preguiça da leitura. Fica um jibizinho. Aham. Muito legal. Eu gostei esse de atividade, por R$20,00. Vou levar pra ver se ela faz. R$20,00. Pra colorir. É, esse eu comprei um desse, só que desses assim, grandes. Que tem aqui em cima. Aí, eu levei pra ela da Frozen. R$365,00. Ô, senhores pais, estimulem, estimulem a leitura. Ó. Muito legal. O preço tá bom. Aqui também tem os jogos. Da nossa adolescência. Detetive. Jogo da vida. Monopole. Banco imobiliário que estragaram. Eu acabei aqui de falar com o senhor que nos ajudou aqui a entender. E colocaram agora aplicativo, né? Pra jogar banco imobiliário. Estragaram o banco imobiliário. Detetive também, não foi? Não. Esse aqui botaram uma maconzinha. Você não conta mais o dinheiro. Você vai não... Vê. Acabaram. Acabaram com o jogo. A estimulação da cabeça não tem mais. Você pode ver como? É. É isso mesmo. O que é legal das roupas que eles separam por idade. Por exemplo, aqui é de 12 a 16. Que minha querida Sofia tem 10. Mas ela não tá mais nessa fase. Deu pouco de noção. Essa aqui parece um linho. Mas não é. 99. Confesso que eu não gostei muito do material. A costura dela tá boa. Mas... Não sei. Ou 100 reais. Hoje tá tudo tão caro, né? Que... Essa tá bonita. Mas eu gostei mais da cinza. Você chegou até esse ponto do vídeo. Tu gostou mais dessa? Ou aquela cinza? É um cinza meio puxado por bege, né? Vamos ver essa aqui. Essa tá bonita. Tá bem arrumada. 139. É, não tá ruim não. Não tá. Agora eu não tô vindo aqui para meu querido José. Por exemplo, plus size. Agora a forma dela é grande. Olha a P. São formas justas. Linha plus size eu não tô vendo. Deixa eu ver aqui. Apesar de que a blusa é bem comprida. Tem... Olha aí. G2 por 60 reais. Ó. Tá um preço bem ok. Bem justo. Gostei. Acredito que essa parte aqui seja toda de plus size, ó. 60 reais a bermuda. Não tá cara, ó. Não tá, não tá. Acho que eu vou levar uma dessa pra Zé. Essa aqui é da fila. Tamanho grande. Vamos ver quanto é que tá. 99. Muito bom o tecido. Fila. Vamos ver aqui mais as coisas. Nossa, tá ótimo os preços. Plus size geralmente é sempre mais caro, né? Eles justificam que realmente leva mais tecido. E é mesmo. Deixa eu ver se essas aqui são... Quem mora no Nordeste, né? MG. Não, essa parte aqui eu acho que não é. Só essa parte daqui, ó. Acho que o plus size é essa linha aqui. Vamos ali ver os outros. Só não tem parte esportiva. Plus size. Mas já é de grande e... Ó, 39 as blousas. Vai, vai, Lili. Bota o carrinho. Lili tá doidinho pra fazer mais compras. Ama fazer uma comprinha. Ela foi a certeira aqui hoje com vocês. Vamos na parte de pijamas e de lingeries. Porque eu adoro ver pijamas. Coisa diferente. E depois do home office, a gente fica tanto em casa. E é bem interessante. Nossa, já tô gostando aqui das coisas. Esse aqui não, mas dá uma olhada. Que lindo! Que linda! Muito lindo! Olha isso! Carol! Boa cara! O meu preço, mãe. 119. E tamanho grande, ó. Olha isso, tá lindo. Esse também com a cara bem... Delicadozinho, ó. Esse tá quanto? O conjunto, o conjunto, ó. Por 89. E aí embaixo, Lili, por favor. Quanto é que tá? O preto, o azul, o marinho. Nossa, tá cara da riqueza esse. Eu amei. Tá quanto? 119. Ai, que lindo! Tá muito lindo. Ai, eu quero esse pra mim. Olha isso! Sinto muito, Zé. Tu vai ficar sem uma bermuda. Eu vou levar isso pra mim. Veja o provador. Eu vou filmar, porque não tem ninguém agora. Tô provando roupa. Lili já tá aqui, porque ela... Tudo dela está gramado, ó. Olha que graça. Vamos lá provar? Não tem perigo de não levar. Ó. Comemoração. Da Disney. É claro que eu vou levar. Não coloquei o short, porque o short eu já sei que dá. Eu queria mais ver a blusa, porque eu sou muito larga. Não tenho muito peito, mas eu sou larga. Gostei. Vou levar. Vai ser foto de capa, eu acho isso. E assim a gente encerra mais um vídeo aqui no canal. Se inscreve se ainda não é inscrito. Vai lá no Insta. Segue a gente. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. E que Lili participe mais. Comenta aí se vocês querem mais vídeo com Lili. Beijo grande. Até a próxima. Bora. Transcrição e Legendas Pedro Negri.